Ele fez a inversão, a bola é boa, chegou pro William Matheus, cruzamento na área de cabeça do Rildo. Ela sobrou e mandou pra fora. Chegada com perigo do Curitiba. É a primeira jogada bem trabalhada do Curitiba na partida. Ela veio pelo lado esquerdo, o Rildo achou o Jonas no meio, o Jonas achou o Dodô no lado direito. A roubada de bola do Curitiba botou na frente pro Rildo pela esquerda, travou, caiu, é pena. Correu pra bola marotamente, Kleber bateu, gol! Canto direito do Gatito, canto esquerdo dele, o Curitiba abre o placar no Engenhão, zero o Botafogo, um para o... E o balaço de longe, Gatito! Um foguete no meio da rua e o Gatito Spalman jogando pra escanteio. Que isso, meu garoto, ó o Gatito aí, ó! Autoriza o árbitro, correu, ele levantou na segunda trave, o Roger de cabeça, saiu o Wilson, deu um soco nela! Volta pro João Paulo. Devolveu pro Thiago Real, a descida é boa do Curitiba, Thiago Real levanta na área, pro Rildo, subiu o Gatito! Gatito deu de tapinha, jogando pra escanteio! Ó, vem de novo, ó, o Real olha pra área, lança lá na segunda trave, ó, bola levantada na área e o Gatito! Jogou a bola pra fora. Vem cruzamento, passou o Gilson, levantou na área, João Paulo, toque do Roger! GOOOOOOOL! A bola do Gilson veio pro João Paulo e o Roger! Posição legal, tira do goleiro, um para o Botafogo, um para o Coxa, Roger no... João Paulo e Gilson autorizado, vem João Paulo! Parou, parou, parou... Ih, rapaz, tava lá agarrado, ó o Kleber agarrado no Carly, ó, chamou pra dançar... Ah, o Kleber tá de brincadeira também, né? O Kleber realmente bateu a boca na coxa do Carly, mas o que que ele queria? Ele tava praticamente dançando despacito lá com o Carly dentro da área. Autorizado, João Paulo levantou o toque de cabeça! Ela passa muito perto do gol do Wilson! Roger, Roger! Quase, hein, meu garoto! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Bola comprida, buscava o Roger, desvio de cabeça, pimpão, mata na caixa, voltou no Roger, bateu, um balaço, tapinha do Wilson! Incrível! Sensacional a defesa do Wilson! E o Roger tá demais, hein? Veja de novo o lance, pimpão, matando no peito, o Roger, perna direita, o Wilson na mão trocada! Corinthians e Grêmio! Hum, perdeu, botou na frente, João Paulo caiu! Ele deu simulação e vem amarelo pro João Paulo! Deixa eu contar agora, ó! A lambança do Márcio, tomada de bola do João Paulo! Ih, André Lofredo, não é lance fácil não, hein? Não, tem a mão no ombro do João Paulo, eu não sei... Olha o Kleber chamando o Hildo pelo lado esquerdo, vem o Curitiba! Botou na frente, Hildo levou na linha de fundo, caiu! É penalti! Cobrança! Autorizado! Henrique, perna direita, bateu lá dentro! Almeida de penalti! Dois pro Curitiba! Um Botafogo assina, Henrique! Assina! Assina que o gol é seu! Vai levantar a bola na área, levantou! Brigolho, Carly! Gol! Empata de novo o Botafogo! Tudo igual no Nilton, tudo igual no Nilton Santos! Carly, número 3! Carly, assina! Assina que o gol é seu! Coisa 2! Que vontade! Ajeitou, pode bater de fora, Henrique! Gatito mergulha pra fazer a defesa! Quase, quase, quase o Cochamaco terceiro! Defesaça do Gatito! Se estica todo e joga a bola pela linha de fundo! Vários ângulos, inclusive da microcâmera do Premier Futebol Clube! Antecipação do Bruno, entregou pro Montijo! É o João Paulo, devolveu pro Bruno, vem cruzamento! O toque do Roger! Perdeu! Não o Roger, porque o Roger não teve culpa, né? Só o Bruno toca! Caramba, que jogada! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! O Roger lá do outro lado, ele traz pra dentro! Toca no vazio! Na cara do gol, Montijo! Salva o Wilson! E que bolão pro Montijo! Quase, quase o Batafogo vira o jogo, o engenhão! Que bolaça do Gilson! Parada técnica! Aumentou a temperatura, né? Exatamente! Segundo o termômetro aqui, já passamos dos 26 graus, então o árbitro parou! Então, vamos lá!